Ah, vamos lá ver. Parece que ele falou assim de safado. Parece que ele xingou de safado. É isso que eu entendi aqui, Fabiola? Você xingou teu pai de safado? Ele é sim. Fabiola, então você ainda carrega bastante mágoa, raiva do seu pai? E aí família, tudo certo? Nós estamos aqui nesse local, nós vamos trazer aqui uma história. E hoje é a história do seu Nathanael. O seu Nathanael trouxe para nós aqui o relato que aconteceu na vida dele e hoje ele está precisando de ajuda. Certo? Então eu vou contar para vocês, para que vocês consigam entender a história desse senhor. Hoje ele é um senhor de bastante idade e vocês vão entender aqui a história dele. O seu Nathanael, ele foi casado com a dona Florença e eles tiveram uma filha por nome de Fabiola. A Fabiola, então, os anos foram passando e a Fabiola nunca arrumou ninguém, ela nunca quis se casar. Então ela ficou ali morando com os seus pais. A idade foi passando e, como diz aqui, o seu Nathanael até deixou uma risadinha para nós ali, que ela ficou em Paratitia. Então, família, vai conhecendo a história desse senhor. O seu Nathanael, então, ele resumiu para nós, porque a história dele é até bem grande, então nós resolvemos aqui dar uma resumida também. Ele saiu para trabalhar e recebeu uma ligação da filha dele, a Fabiola. A Fabiola é o dizendo que a mãe dela, a dona Florença, tinha passado mal e ela foi de ambulância para o hospital. Quando o seu Nathanael chegou lá nesse hospital, ele chegou lá e já deram a notícia para ele que a sua esposa, a Florença, tinha falecido. Para ele foi um vácuo muito grande a família, porque ele tinha uma vida com essa senhora aí, a Florença. Porque eles tinham ficado casados, né, mais de 50 anos. Então, é, realmente aí, né, é o vácuo forte, porque eles têm, né, uma história para contar, né? Porque foi vivido aí uma vida juntos, então para ele foi um vácuo muito grande. Mas ele falou que, infelizmente, né, teve que superar tudo isso e a vida dele tinha que continuar. Tá certo? Um dia, né, o seu Nathanael, ele tinha um mercadinho próximo à casa dele e, onde ele tinha o costume aí de fazer as suas comprinhas, né, até mesmo quando a sua esposa era viva. E ali, eles contrataram, né, uma pessoa, uma funcionária nova neste mercadinho. Até então, ele não conhecia. Como que ele ficou conhecendo aí, né, essa senhora, né? Ele ficou conhecendo a família, por quê? Um dia, né, ele fazendo as suas comprinhas, ele acabou derrubando um vidro de azeitonas no chão e aquele vidro, né, acabou se quebrando e espatifou aquela água e aquelas azeitonas, né, colocou tudo para o chão. E nisso aí, né, a dona do mercadinho pediu para a funcionária nova deles, né, a Edna, já era também aí uma senhora, para que ela fosse fazer aquela limpeza. E aí, ela chegou lá e pediu desculpas, né, e começaram a conversar, disse que ali saiu também umas brincadeiras ali, pois, então, se conheceram, né, ela também viúva, ele viúvo, aí fizeram uma amizade e acabaram aí, agora ele deixa também mais uma risada para nós lá, né, que depois de velho, né, começaram a namorar. Bom, a vida continua, né, na verdade, então, ele começou aí, teve, né, um caso, né, uma mansa aí com essa senhora, mas a filha dele, né, essa mulher aí, a filha dele que não quis se casar, ela não aceitou, ela ficou brava, né, com ele, né, a Fabíola, então, ficou nervosa. Onde já se viu um senhor, né, já de idade, né, que falta de vergonha, não só do senhor, mas aquela senhora também, né, uma senhora já de idade, que tinha que se pôr no seu lugar. Fica com safadeza, vocês dois, eu não aceito isso e foi aquela falação, aquela falação. E ela falou, né, que se ele continuasse dando seguimento nisso daí, que ela ia embora de casa. O senhor Nathanael, então, nem se importou, porque ele achou que fosse alguma coisa, né, na hora de dar raiva, mas, infelizmente, aí, né, não foi isso que aconteceu. A Fabíola, ela acabou, realmente, indo embora de casa. E o senhor, o senhor Nathanael não teve mais contato. Nunca mais ele conseguiu ver a filha dele. Até porque também, passando aí, né, quase dois anos, eles acabaram se mudando daquela casa, porque ficou uma casa muito grande, né, só para os dois. Um casal, né, de senhor, uma casa grande daquela, não tinha necessidade, eles acabaram se mudando e acabou aí que se perdendo. Não sabe se a Fabíola foi procurá-lo, né, novamente, né, para reatar aí essa amizade, né, ela saiu brigada de casa, uma filha brigada com o pai. Enfim, família. E por que o senhor Nathanael, então, resolveu, né, procurar a gente? Por que ele acha que a filha dele, hoje, ela já é desencarnada? Porque ele sonha muito com ela. Ele vê, sente, né, uma presença que tem alguém com ele, tá? Isso aí já faz, mais ou menos, aí, uns seis, sete meses que ele está tendo esta presença. Realmente, né, a Fabíola Francine Pimentel, ela já é desencarnada, não conseguiu fazer uma passagem com o plano espiritual. E nós vamos aqui, então, tentar ajudar aqui, né, tanto o seu Nathanael, né, quanto a Fabíola, para que eles consigam, né, ter paz. Tá bom, família? Então, eu peço que vocês fiquem com a gente nessa nossa investigação de hoje. Vamos tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal, Adriano, no Subra Natural. E, como eu digo sempre, né, não se esqueça, chega na voadora, esmaga o áudio. Oi, família, tudo bem? Vamos dar início ao Spirit Box. Olá! Parece que tem dois irmãozinhos aqui, né? Um senhor e uma senhora. Como que é seu nome? Eu não consegui entender, porque vocês falaram juntos. Um de vocês dois pode repetir? Eu entendi ela falando Francine. Isso. Isso. Então, é a Fabíola Francine, que está aqui. Francine Pimentel. Isso, isso, né? Minha querida, gratidão de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Nós já percebemos que tem você e um senhor. Mas tem mais algum irmãozinho aqui? Está aí. Fala pra gente em quantos. Parece que ela falou assim, nós estamos em três aqui. Parece que é uma coisa assim. É isso? É isso? É três ou Francine? Tem nem. Parece que ela falou isso aí, né? Então, nós já estamos em três. Tem ela, né? E um senhor. E o outro espírito que está aqui, seria um homem ou seria uma mulher? Parece que ela falou uma mulher, né? É. Parece que é uma mulher que está aqui. Então, são duas mulheres. Exatamente. Exatamente. O Fabiola, nós estamos aqui a pedido do seu pai, seu Nathanael. Parece que ela falou assim, safado. Parece que ela xingou ele de safado. É isso que eu entendi aqui, não, Fabiola? Você xingou teu pai de safado? Ele é sim. Ó, Fabiola, então, você ainda carrega bastante mágoa, raiva do seu pai? Sim, carrega. Nós achamos, ó, Fabiola, que esta mágoa que você sentia teu pai tinha se acabado, até porque faz alguns anos já, né? Não. 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 Ainda. Ainda, o restante eu não conseguia entender. O bebê que não passou, né? Essa mágoa, essa raiva que ela sente. Você achava que depois que a sua mãe falecesse, o seu pai não tinha direito de arrumar mais ninguém? Não. Não. Você ficou, você não queria que o teu pai arrumasse uma outra pessoa? Ou você ficou com medo de ele arrumar mais uma outra pessoa e acabar deixando você meia de lado? Não. 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 Parece que é. ela ia fazer você perder o amor, o seu pai perdeu o amor que tinha por você e ia ficar só pra ela. mesmo. E aí? Olha aí, isso. Ó. O... a gente vai fazer uma pergunta aqui. Por que que você nunca, você nunca quis se casar? Por que você não quis arrumar uma pessoa pra ficar do seu lado? Eu não entendi a coisa de um homem, o restante eu não consegui entender O que você quis pra você, tipo, não amando ninguém, você queria pro seu pai também Que ele nunca arrumasse alguém? Foi sim! E deixa eu te perguntar aqui, e a sua mãe? A sua mãe, ela conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual? Você sabe dizer pra gente? Foi sim! Foi sim! E por que o Francine? Eu vou te chamar de Francine, tá? Porque eu consegui mais memorizar aqui Por que que você não quis fazer uma passagem para um plano espiritual? É por causa do seu pai? Claro! O que que aconteceu? O que que seu pai... O que que você... Você tem alguma coisa a dizer para o seu pai? É por este motivo ou não? Claro! Claro! Isso! Isso! Você se arrepende de não ter concordado que ele ficasse com a Edna? Não! Não! Você acha que você agiu errada? Não! Isso! Você chegou a procurar o seu pai depois que você foi embora? Ou você nunca mais voltou lá? Claro! 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 Mas... Você chegou lá e ele já tinha se mudado com a Edna? É... Você chegou a perguntar para algum vizinho se eles sabiam a notícia do seu pai? E assim... E daí você não conseguiu? Ninguém passou para você? Ou eles não sabiam? O pessoal chegou a ficar... O pessoal lá da onde seu pai morava... Da onde vocês moravam... Eles chegaram a ficar bravos pela sua atitude ou não? Pai... Eu perdi... O pessoal... Eu perdi... Você se dava bem lá para os vizinhos? Eu perdi... Não! Você quer deixar algum recado para o seu pai? Eu perdi... olha pai me perdoe legal eu acho que ela tava precisando de pedir perdão para seu pai né fabiola eu fui eu fui criança parece que ela falou uma coisa assim o fabiola mas no começo no começo você falou que você não perdoava o seu pai porque que você está pedindo perdão agora porque você falou que tinha uma hora de raiva dele ainda não foi isso Luciana? sim mas na hora que você estava falando parece que ela falou meio por cima mentora será que a mentora conseguiu convencer ela é isso fabiola? acho que é isso mesmo então você então fabiola então você hoje você consegue perdoar teu pai consigo né ela falou né consigo tá até porque você precisa né de perdoar teu pai seu pai né é ele tinha quase certeza que você estava próximo a ele chegou sonhar com você ele já chegou sentir né uma presença claro que ele não sabia que era você né ele nos enviou o teu nome para gente tentar entrar em contato e conseguimos ver que você já tinha né perdido a sua vida você quer dizer para a gente como que foi que você faleceu só para tirar aqui a nossa dúvida né é ida e também aqui né a nossa curiosidade na verdade né e a curiosidade do pessoal também que vai ver né essa história sua e como que foi que você faleceu parece que ela fosse um dia eu saí de casa e aí e aí você vai falar assim eu sofri foi queimada então entendi um negócio de sofrer também você morreu queimada Nossa, parece que sim, mas alguém colocou fogo em você, o que que aconteceu? Parece que ela falou assim, alguma coisa parece que no serviço, deu uma unha queimada, pegou fogo onde você trabalhava? Ah, foi isso, meu Deus, hoje você está preparado, você acha que você está preparado para fazer uma passagem para um plano espiritual? Sim, ela falou assim, isso me leva né, o senhor quer falar alguma coisa? Bem rapidinho para a gente finalizar? O senhor quer falar o nome do senhor? Parece que a professora já falei para a Sui, o senhor já deu o seu nome para a nossa mentora? Já sim, legal, então o senhor estava conversando com a nossa mentora Eu estava sim, e o senhor conseguiu falar para ela que o senhor está preparado hoje para sair daqui? Parece que ele falou assim, hoje eu vou para casa Amém, então o senhor e a outra mulher, o outro irmãozinho que estava conversando com ela, a nossa mentora? Parece que ele falou assim, é só eu, mas tem um outro espírito de mulher aqui com vocês? Ela não estava conversando com a mentora? Ela não estava conversando com a mentora? Não conseguiu entender o que ele falou? Também não Mas o senhor sabe dizer para a nossa, ela vai querer fazer uma passagem para um plano espiritual? Não, mas não Nossa, parece que ela falou assim, ela não Nossa, porque ela não está preparada? Sim Mas o senhor e a Fabiola vai conseguir fazer uma passagem para um plano espiritual? Sim Sim Então tá bom Nós podemos aqui finalizar essa nossa comunicação? Sim Sim E nós vamos aqui colocar água, vela e fazer as orações para vocês Tá bom? A Fabiola falou, eu quero Amém Então tá bom Nossos Não entendi o que ele falou Nós vamos aqui Agradeço A Sui Olha isso Nós também agradecemos aqui a nossa mentora Sui Né? Que benção que ela está aqui para auxiliar vocês Ó Ai, vai me levar para casa Nossa Que benção, né? Então tá bom Olha, foi um prazer Né? Nosso aqui poder conseguir, né? Se comunicar mais uma vez aqui com vocês Apesar, né? De outro espírito aqui com uma mulher, né? Está aqui, não quis se comunicar E vocês, até onde deu para entender Parece que não vai querer fazer uma passagem com plano espiritual Tomara que ela se arrependa na hora e consiga, né? Fazer essa passagem com plano de luz também Esse é o nosso intuito, né? De conseguir levar todos os nossos irmãozinhos Então nós vamos aqui agora colocar a água Colocar a vela aqui para vocês Fazer aqui as nossas orações, tá? Interceder por vocês É... Que vocês consigam realmente Estar encontrando o caminho da luz Esses são os nossos votos Esses são os nossos desejos E a gente pede aqui do fundo do coração Que vocês vão com Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações Faça as orações de vocês também Deixa o amém nos comentários Para estar fortalecendo as nossas orações Para que esses nossos irmãozinhos Possa estar saindo do sofrimento E estar indo pelo caminho de luz Ó estimada mentora espiritual Fiel e amiga enviada do Senhor Muito obrigado por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar esses nossos irmãos Na caminhada em direção à luz Nós podemos até não te ver Mas sentimos a sua presença na nossa vida Que se manifesta através das nossas intuições Sei que não mede esforços em nos ajudar Teu trabalho é incessante E está sempre ao nosso lado Nos protegendo diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas desta vida Nós pedimos a Deus nosso Pai Amigos e orientadores Do mundo espiritual aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio nem o rancor Ou qualquer outro tipo de mágoa Lhe traga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês neste local Aí você receberá o apoio E a orientação dos espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês vão com Deus meus amigos Música Música Família, acabamos de fazer as nossas orações Espero que vocês tenham fortalecido aí também Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui E vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Mentora, por favor A gente pede o auxílio da senhora Para que a senhora possa vir nos auxiliar Nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Música 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 Parece que ela falou assim Hoje foram encaminhados Dois Passaram dois Para o outro lado Parece uma coisa assim É isso É isso mentora Música 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 a luz sim. Glória a Deus aí. É realmente aí então, né? Aquela outra senhora que estava aqui. Não sabemos se é uma senhora, se é uma moça. Sabemos que é um espírito de mulher. Ele realmente não quis fazer uma passagem no plano espiritual. O mentor aí, a Fabiola passou? Mas que sim, para a luz, né? Ai, eu amei. Então a Fabiola conseguiu fazer uma passagem no plano de luz, né, mãe Torélia? Ela foi. Saiu. E aquele senhor que se comunicou com a gente, ele passou? Ele foi também. Ai, eu amei. Ah, então foi aquela senhora, né? Não sei se a senhora ou uma moça que estava aqui, o espírito de mulher que estava aqui. Ela não conseguiu fazer uma passagem no plano de luz. Infelizmente ela não estava preparada, né? Bom, vai fazer o que, né? Não é daqui pra lá e sim de lá pra cá. Quem sabe numa próxima aí, né? Amém. Uma próxima oportunidade, quem sabe ela consiga fazer uma passagem no plano de luz, né? Verdade? Verdade mesmo. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, já a gente volta. E aí família abençoada, tudo certo pra vocês? Bom, primeiro de tudo aqui, eu quero agradecer aqui, né? O Senhor Nathanael por ter enviado pra gente, né? A história da vida dele, uma coisa que aconteceu com ele. E, Senhor Nathanael, espero que a gente tenha aqui ajudado o Senhor, né? Conseguimos aqui, com a glória de Deus aqui, os nossos mentores espirituais, nossa mentora Sui. Conseguimos aí, né? Levar a sua filha com o plano de luz, né? A Fabiola. Espero que o Senhor fique feliz por isso, tá? Tristeza, né? Por o Senhor saber que a sua filha realmente já se encontrava falecida, na verdade. Mas, fazer o quê, né? Todos nós aqui, temos uma missão a cumprir aqui, temos um tempo aqui nessa terra. E aí, né? O dela chegou, infelizmente, mas hoje, graças a Deus, ela está aí no plano de luz, tá bom? Um abraço pro Senhor, muito obrigado por fazer parte dessa família. Gratidão de coração. Bom, família, eu quero agradecer a todos vocês também, né? Que faz parte dessa família. Quero agradecer a todos vocês por, de alguma forma, deixar a gente entrar dentro da casa de vocês, pra gente, que é uma satisfação, bom? Muito obrigado mesmo de coração. Quero agradecer também o carinho de vocês, né? Que vocês deixam pra gente nos comentários, pra gente. É maravilhoso a gente estar vendo, né? Que nós somos aqui, queridos por todos vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Por este carinho, gratidão. Quero agradecer também vocês que estão ajudando a gente na campanha para levar a cesta básica e o alimento pras pessoas que estão precisando. Como vocês estão vendo aí no decorrer desses vídeos, né? Vocês viram a compra das cestas e agora vocês estão aí, né? Vendo aí as entregas dessas cestas. Eu espero aí, né? Que vocês fiquem felizes com isso, porque foi através de vocês, da ajuda de vocês, que a gente está conseguindo levar a felicidade para essas famílias, né? Tentando aí, né? Fazer o impossível com que eles possam estar, né? Se alimentando, ajudando eles, né? Colocando esse alimento dentro da casa deles, porque é difícil, né? É difícil a pessoa, às vezes, não ter, né, o que comer, dar para as crianças, né? Como, acho que teve duas famílias já, a gente já foi levar, tem crianças pequenas. Pensei outra tristeza, né? Aquelas crianças pequenas e são crianças que não entendem. Não tem como você falar assim, ah, hoje você não vai almoçar. Ah, hoje você não vai jantar. E, né, vai dormir porque não tem, né? Pessoal, que dó, né? Então, é através, né, da sua ajuda que a gente está conseguindo levar o aí mesmo para essas pessoas, tá bom? Então, olha, é sem palavras, tá? É gratidão de coração, muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, com certeza. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar, tá certo? Para você que já ajudou e você sente vontade de ajudar de novo. E para você que ainda não ajudou e quer ajudar, está aqui, ó. Temos aqui o número do Pix e temos também aqui o número da Caixa Econômica, tá certo? Então, faça a sua doação, faça com carinho, faça com amor. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar retribuindo você com certeza, tá bom? Em novo, em triplo, você pode ter certeza, não vai te fazer falta. Valeu, família! Vamos entrar aqui, então, agora com as nossas orações. Agradecer a Deus, né, pela vida, pelas oportunidades. E agradecer a Deus, né, por tudo que Ele já colocou na nossa vida. E agradecer também a Deus, né, por tudo que Ele ainda vai colocar, tá certo, família? Então, vamos entrar aqui com as nossas orações. Oi, família linda e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento. Vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Glorinha Reine pede oração e ela mora em Itarana, Espírito Santo. Berna Soares pede oração para ela e para toda a sua família. E ela mora em Piracicaba, São Paulo. Osimara Lima pede oração e ela mora no Rio Grande do Sul. Marlene Oliveira pede oração para ela e para os filhos Eliane, Eleonaldo e Edson. Tereza Lourenço Elias pede oração e ela mora em Goiânia, Goiás. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais, para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Vem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família. Nós acabamos de fazer aqui as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações e vocês também. Agradecendo a Deus por tudo, pela vida, pela saúde. Enfim, agradecendo por tudo que Ele já fez, já colocou na sua vida. Tenho certeza que Ele vai estar te abençoando ainda mais. Tá certo, família? Eu vou deixando aqui, então, aquele forte abraço. O meu carinho para cada um de vocês. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa família. E eu espero vocês no próximo vídeo, claro, né? Se assim, o nosso Deus permitir, eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, eu quero agradecer o carinho de vocês. A corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe por vocês fazerem parte dessa família Adriana do Sobrenatural. E eu quero dizer que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. E um beijo no coração para cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.